Beija-me com a segunda, 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 que é muito, muito bom Beija-me também na terça, na terça, na terça, de todo o coração É gostoso e sinto na quadra, na quinta, na sexta, no sábado, beijar A luta, luta, aos domingos, 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 que é dia de fogar Com o vento frio, e o sol vai perder, com o seu beijo quente, chego a desmaiar Mas por favor, nunca o seu vivo, venha me beijar E falar de amor, beija-me com a segunda, 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 que é muito, muito bom Beija-me também na terça, na terça, na terça, de todo o coração É gostoso e sinto na quadra, na quinta, na sexta, no sábado, beijar Mas por favor, nunca os domingos, 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 que é dia de fogar Com o vento frio, e o sol vai perder, com o seu beijo quente, chego a desmaiar Mas por favor, nunca os domingos, venha me beijar Nem falar de amor, beija-me com a segunda, 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 que é muito, muito bom Beija-me também na terça, na terça, na terça, de todo o coração É gostoso e sinto na quadra, na quinta, na sexta, no sábado, beijar Mas por favor, nunca os domingos, 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 que é dia de fogar No domingo não, mas hoje pode, hoje é sábado, né? Então lá dentro, ele tá lá dentro, né?